O que que é, mãe? A primeira vez que eu vim aqui com a Bela escolher umas roupinhas, a gente batia o olho e não sabia do sexo, ia tudo no de menino, né? Agora a gente hoje vai no de menino mesmo. É o olho, né? Parece que tudo puxa. Olha esse colete. Olha aqui. É maravilhoso, né? Olha esse colete, a cara do Vindu, noa. É minha cara você ia falar, né? Eu ia falar a cara do Guilherme. É minha cara. Olha só, que gracinha, amor. Gostou? Adorei. Essa hora que eu tiver já desse tamanho, né? Já grandinho. Aí é pra quantos anos? Ah, deve ser um aninho. Um aninho meio. Um ano? Por aí. Um tamanho dois. É, dois aninhos. Um aninho meio. Dois aninhos? É, um aninho meio. O que que ele tá fazendo, Guilherme? Ai, meu Deus do céu. Lá, voa, voa, coisa, tudo isso aqui, fia. Tudo, tudo isso aqui, o voo. Você que era mato, mata. O voo caçava aqui, ó. Tá entendendo, meu amigo? Já tô... Já tô fazendo estágio aqui, ó. Leva o manequim que você já entra ainda no braço. Aqui ele vai ter quantos anos aqui? Dois aninhos, três aninhos? Três aninhos. Três aninhos, imagina. É a cara do voo. É. Três aninhos, imagina. 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 Três aninhos, imagina.